Mais um dia começando aqui na Breyer House Fred e Barney já estão agitando tudo Mais tarde, vai ter churrasco no período da noite Mas agora no período da manhã eu fiz o meu café aqui Tem um chocolatinho aqui né, que o cara gosta de doce E eu tô lendo esse livro aqui né, relendo na verdade Já tô acabando ele, faltam umas 30 páginas Comecei ontem, porque todos os livros que eu já li Me trouxeram uma transformação Ainda mais esses conteúdos aqui sobre ansiedade, tristeza, pensamento acelerado Que eu tive na minha pré-adolescência, na minha adolescência E no meu início da fase adulta, ali pelos 20 anos de idade Então eu tive que combater esses problemas de ansiedade, de tristeza De síndrome do pânico até em alguns determinados momentos Mas todo problema tem uma solução Assim como todo problema, algo ocasionou esse problema Ninguém nasce com ansiedade, ninguém nasce com depressão, ninguém nasce triste Essa é a verdade A gente adquire a ansiedade, a gente adquire a depressão A gente adquire a síndrome do pânico Ou até o medo de fazer algo Por causa de algumas expectativas que a gente coloca em alguma atividade Em algumas pessoas Cria uma imaginação ilusória do que elas podem ser E também de algumas experiências negativas e frustrantes que nós tivemos Tudo isso acaba desencadeando uma frustração enorme e causa uma ansiedade muito forte Existem várias ansiedades, né cara? Então tipo, até o celular, se tu passa muito tempo nele Pode te causar ansiedade Porque tu acaba vendo a vida de todo mundo Vendo o cara 16 anos comprando carro sem saber a procedência Tu vê pessoas viajando o mundo todo Tu vê o Breyer com uns cachorros bonitos Tu vê tudo isso, cara Então, em vez de tu usar como motivação, como fonte de inspiração Não, tu acaba se comparando Então existem vários níveis de ansiedade O celular hoje em dia também libera muita ansiedade na maioria das pessoas Tanto que tem os estudos que já foram feitos Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil De crianças que estão com o celular Depois que tiram o celular delas Começam a ficar irritadas Brigam com os pais E tentam mudar E fazer com que eles deem o celular de volta Inclusive é até difícil ver uma criança que não esteja com o iPad na mão, né? Meio que os pais hoje em dia eles não brincam mais com os filhos Eles dão um iPad ou um celular na mão deles Pra eles pararem de encher o saco Pô, cara, se quer um filho que não enche o saco, não tenha filho Mas todo problema tem uma solução Eu quero que você entenda isso Independente do momento que você tá passando atualmente Eu quero que você saiba que todo problema tem uma solução Porque todo problema foi criado A tua ansiedade, tu não nasceu com ela Ela foi criada, ela foi desenvolvida Através de experiências frustrantes Que você teve E também na criação de expectativa em alguém Ou perdeu uma pessoa que você ama Tanto que um guri, um rapaz Que eu fui levar a Luísa pra ver um negócio no cabelo e tal Aí eu fiquei sentado na rua Aí eu postei um story Ele viu que eu tava ali Ele morava perto, ele desceu E aí eu olhei pra cara dele E eu percebi Ah, cara, o que que tá te magoando? O que que tá te frustrando? Eu sei que tu tem ansiedade, né? Então me fala aí Vamos conversar Tô com o tempo Aí a gente começou a conversar Começou a conversar Começou a conversar Aí descobrimos que um parente dele muito querido morreu E ele tava querendo trazer o parente de volta Aí eu falei Cara, não existe como trazer uma pessoa morta de volta Também não tem essa de conversar com os mortos, cara É bíblico Morreu Foi Entende? Então saiba desapegar também Porque eu perdi meus avós Gostava muito dos meus avós Eles foram, deixei ele Porque às vezes estavam sofrendo aqui na Terra Com uma doença Por exemplo, meu avô morreu de câncer Minha avó de diabetes Então estavam sofrendo aqui na Terra já Quando chegou a hora deles de ir embora Você tem que deixar ir Você não pode ficar apegado Querendo trazer de volta Porque senão tu tá sendo egoísta Tu não tá pensando no próximo E eu sei que tu não quer ser uma pessoa egoísta Mas inconscientemente Tu acaba sendo Então entenda tudo isso Desapegue E também assuma a responsabilidade da tua vida Porque possa estar procurando algo Pra se proteger Ou para alguém te proteger Então isso daí acaba te proporcionando mais ansiedade Então a gente ficou conversando Conversando Pô, eu abracei ele Foi lindo o momento Ele destravou E eu também me estravei Sempre quando eu consigo ajudar alguém Aprendo algo novo Então eu tô relendo Um conteúdo que eu já estudei há anos atrás Que me ajudou muito a melhorar os meus pensamentos Para que manter as informações Fortes e quentes no meu cérebro Agora eu vou lá pra sacada Vista a mar Pego meu café Pego meu livro E vou lá Olha a manobra que eu tô fazendo Pra levar tudo lá pra cima O cara era arquiteto, né? Engenheiro Dobrei o livro Botei o café em cima E o chocolatinho Bora, Barney, bora Vai pra cima Vem, Fred Vai ficar aí na cozinha Vem Ah, lendário Muito bom Cheguei Olha a vista que eu tenho Aí eu tenho essa poltrona aqui, ó Como é eu e a Luísa aqui em casa Botamos duas Esse vaso aí a gente vai tirar Ele já veio Quando eu aluguei a casa Mas tá quebrado Eu não quero nada quebrado na minha vida Já basta eu ter tirado o ombro do lugar O cara sempre vai falar isso, né? Incrível E soldado, não sei se tu percebeu, né? Com certeza, ele deve ter percebido Mas a minha barba tá crescendo de volta, cara Olha aí Agora esse é o momento Onde ela fica estranha, né? Tem fases É igual quando tu corta o cabelo Tem um momento que ele fica espigalhado Tem um momento que ele fica perfeito Tem um momento de cortar Então nesse momento A minha barba Ela tá com Com aquele aspecto de Sei lá qual que é o aspecto Mas é um aspecto que não tá bonito, né? Ela tá crescendo Ela não tá Raladinha Ela tá Espigalhada Aqui tá pontuda E aí daqui Acho que uma semana Uma semana A uma semana e meia Ela já vai tá legal Já igual tava antes Eu tava com uma barba bem bonita Bem bacana Preenchida aqui Só tinha uma falhazinha aqui Mas imperceptível Não era perceptível É óbvio Mas... Marnei Sai daí Sai Mas não é nada que... Parece que o cara não tem uma barba legal Sabe aí, cara Obrigado Então eu vou começar a ler aqui, cara Vou esquentar minhas memórias novamente Sobre esse conteúdo maravilhoso do Augusto Cur Ele é um cara Que eu gosto dos conteúdos dele Porque ele tem uma explicação Simplificada Dos ensinamentos que ele transmite Ele consegue tratar os assuntos como Ansiedade Síndrome do pensamento acelerado Registro automático de memória Depressão Problemas mentais, psicológicos De uma forma espetacular, cara De uma forma simples Então Sempre quando alguém me pede Recomendação de livro Pra desenvolvimento pessoal Mentalidade Eu recomendo o Augusto Cur Fora os mesmos conteúdos de mentalidade Mas Eu aprendi bastante com ele Aprendo até hoje Releio sempre Esse tipo de conteúdo Porque a informação tem que tá quente na cabeça Se a gente não domina a nossa mente Alguém vai dominar E o Fred tá aqui, ó E aí, Fred? Achou teu cantinho? Que isso, é um foguete Virou caipira, bai? Como eu acabei de acordar Eu tô mostrando justamente o que eu faço quando eu acordo Claro que eu não filmo eu acordando Porque se eu for filmar eu levantando da cama Eu já estava acordado Então É somente uma parada que ficaria legal no vídeo, né? Mas, enfim Eu acordo Lavo o rosto Vou fazer um café Sento aqui E começo a estudar Leio a Bíblia E também leio Livros alternativos Que expandem o meu conhecimento Mas A Bíblia é o primordial, né? É o livro que É o manual da vida Então se tu não lê a Bíblia, cara Começa a ler É a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida Barney Tá tentando pegar meu chocolate, cara? Pode ser daí Obrigado Jesus Cristo É o caminho É a verdade E é a vida E após ler o livro Ficar com conhecimento em dia E quente na minha cabeça Agora eu convidei a senhora breve A gente sair pra tomar um Tomar não, né? Comer um pastel, cara Breira, tu não vai cortar essa parte que tu errou Não, cara Os meus vídeos agora são todos orgânicos Quero estar cada vez mais trazendo Vídeos orgânicos Assim, sem edição Sem After Effects Sem nada No seco É assim a realidade Agora eu tô me arrumando aqui E esse é meu armário, ó, cara Eu não tenho muita roupa, não Eu tenho peças Coringas Dá pra se dizer assim Que eu gosto de usar bastante Aqui eu separo com camisetas Sociais de maga curta Mananga comprida E camisetas Antes eu tinha muita peça Preta, cara Camiseta preta Hoje em dia eu não tenho tanto assim Tenho mais roupas claras É, o cara começou a seguir Jesus Cristo Colocar em prática os mandamentos Os ensinamentos Mudou até o estilo Ah, lendário E aqui Eu tenho minha jaqueta Não tenho tanta jaqueta também, não Eu não sou um cara muito consumista de roupa Não sou fixado em moda Não dou muito valor pra roupa, não Mas tem homem que dá muito valor, né Eu sei que ter um estilo legal Faz toda a diferença Então por isso que eu tenho peças coringas E olha o shape do homem O cara tá shapeado, hein Vou falar que não Olha aí Vou falar que tá ruim E aí, Fred Tá com gripe? Então, o que vai combinar com essa calça preta aqui? Acho que é uma camiseta da cor do Barney Mas eu tava por aí com essa camiseta aqui, ó Como a gente vai de moto E vamos comer pastel Então não precisa nada tão estiloso assim, né Tem a camiseta azul Uso raramente Não sei porquê, mas eu não uso muito Camiseta branca, tem que passar Com branca fica legal o estilo Essa camisa aqui também fica legal Mas eu vou ir com essa aqui, ó Tem até a camiseta cinza, né Fica legal também, mas eu vou ir com essa aqui, ó Ó, lookzão pra comer o pastel Não, na verdade eu vou ir com a cinza É, com a camisa cinza aqui, ó Faz tempo que eu não uso ela Então eu vou com a camiseta cinza Aê Né, Barney? Preparado? Ô, Fred Isso daí é roupa suja, Fred Roupa suja Eu tô com saudade de usar isso Ah Pegar um tênis, né Não tem muito tênis também, não Tem uma bota Gosto de bota Tem esse Vans Tem esses dois tênis aqui Tem esse daqui E tem esse daqui pra andar de kart E tenho Aquele ali Boné Eu tenho bastante, ó Tenho bastante boné, aliás Ei Vamos parar Viraram um viado agora Que tão se pegando Vou achar a bola, hein Mas eu vou ir com esse aqui, ó Ei Vou ir com esse aqui Andar de moto Vou ir com esse aqui Tá loucão Vamos parar Barney Senta Senta Barney Tá loucão E aqui tá minhas roupas Minhas coisas de moto, cara Capacete de carbono Bota pra corrida Luva pra corrida Macacão de corrida Segunda pele Saudade de correr, hein Desde que eu tirei o ombro do lugar Eu não Fui treinar mais ali na Speedway E também As corridas eram uma parada Por causa do Rio Grande do Sul Que a maioria dos autódromelar, né É o shape O homem tá sempre estético É, cara E agora eu tô deixando a barba crescer novamente Esse processo de deixar a barba crescer Faz com que fique Meio caipira, assim Eu posso dizer, né Não fica tão legal Ainda mais que a minha barba Ela não cresce uniforme Aqui embaixo Cresce mais rápido Do que aqui em cima Não que aqui em cima não cresça Cresce Só que cresce mais devagar Não dá pra entender, né É o corpo humano Vamos lá Olha só, soldado Esse aqui é o meu estilo Pronto pra andar de moto Pegar a senhora velha E botar na garupa E ir comer um pastel Lendário Siquinho Com caldo de cana Porque hoje é domingo, né, cara E nada melhor do que pegar A Harley Davidson Botar a senhora velha na garupa E sair de moto por aí E sair de moto por aí Vamos fazer Enterprise Porque onde a gente gosta De comer pastel L E é aqui perto de casa É 5 minutos Mas esse trajeto de Enterprise É cheio de curvas Então a gente faz devagarinho Vai curtindo o passeio Estaciona a moto Aprecia a beleza da moto Aprecia a beleza da senhora bré E degusto com um bom pastel Provavelmente acho que eu vou comer Um pastel de frango Desde criança, cara Eu sempre peguei, tipo X de frango Pastel de frango Tudo que tenha frango Aí depois eu comecei a treinar Ai, ai Vamos lá Ah, eu tenho uma miniatura aqui Olha, soldado Da Harley E essa miniatura é interessante Porque eu comprei ela Na loja da Harley A Harley eu não comprei Na concessionária A Harley A moto que eu tenho aqui embaixo A Harley Davidson É o mesmo modelo dessa aqui Só que eu comprei ela De um ex-policial Comprei de um policial aposentado A moto estava com 7 mil quilômetros O cara nem andava com a moto Aí agora a moto já está Com mais de 30 mil quilômetros Porque eu uso a moto Meu carro e a minha moto Peguei tudo com quilometragem baixa E andei pra caramba Aliás, é pra isso, né, cara Ó, aí tem a miniatura Acho legal dessa miniatura Que ela tem suspensão, ó Ela tem a suspensão Ela Ela gira a roda Ela é bem realística A única diferença É que eu tenho uma capa de tanque E o meu guidão é alto É muito mais confortável A galera pensa que está com guidão alto aqui Na real não é alto, né É na linha do ombro Então o pessoal pensa que está deixando Senta confortável Mas está totalmente confortável Porque está em harmonia Está na linha do ombro, cara Então ele fica descansando Vou guardar aqui Quero ver também Quero ver também Resistência física Para eu aguentar na moto Porque por exemplo Se eu tenho 70 quilos Beleza 70 quilos Dentro de... Ah, não posso falar a minha altura, né? Senão perde a graça Enfim, eu tenho 70 quilos De acordo com a minha altura 71, 72 E aí a roupa Para correr de moto velocidade Ela pesa 12 quilos Então eu vou para 82, 84 quilos E aí já pesa Então eu tenho que estar Com a resistência muscular forte O cardiovascular é impressionante Usa muito o cardiovascular Porque imagina Tu está aqui paradinho, né? Uma coisa é tu andar na ansiedade O corpo mole Outra coisa é tu estar na corrida, cara O corpo está rígido Está tenso Está contraído Então usa muito do cardiovascular O batimento cardíaco Fica em 150, 200 Batimentos cardíacos por minuto Então é muita coisa Tudo bem aí, Fred? Vem cá Ih, Fred velho Esse aqui é o Fred velho, soldado Claro que você lembra do Fred, né? Está todo dia lá no meu Instagram O Fred A maioria das pessoas me conheceram Com esse Fred velho aqui Correndo na praia Gritando Viva a estética Você parou de viver a estética De correr na praia? Não Jamais Não é, Fredão? Mas o Fredão está velho Ele está com 15 anos Ele está com catarata nos olhos Os olhos dele estão bem azul E tem como fazer a cirurgia? Tem Mas ele já tem uma idade avançada Apesar de ele ser um cachorro saudável Ele está com uma idade muito avançada Então ele passa 70% do dia dormindo Os passeios que a gente dava antigamente Hoje em dia ele não aguenta mais o mesmo ritmo Então tem que passar separados Por exemplo, eu e a senhora Brad A gente pega os dois juntos O Barney quer ir mais E o Fred quer ir menos Então o que eu fiz? Eu comecei a sair com o Fred De manhã aqui na volta mesmo Na rua E com o Barney Que tem um ano só O cachorro está cheio de energia Eu saí com ele de bicicleta na coleira E vamos no pause A gente vai na corrida Já vai dormir Né véi safado? Enfim Estou indo lá agora comer um pastel E olha quem está aqui A senhora Brad Vem roubar meia de mim Tu não tem meia não Senhora Brad Não Cadê? Fica aí pegando minhas meias Senhora Brad Rouba meia Barney Sabia dessa? Nem o Barney É Maior Ladra de meia Ladrona Ladrona Ladra De meia Que tem aqui na Brad Vai agirar de salcachorro E aí Brad Vai pegar pastel de que? Olha o ladrão aí Vai aí solta Vai pegar pastel de que? De fango Porque tem proteína Ah tem que bater os macros Uma coisa muito importante Que a gente jamais pode esquecer De fazer É o que Brad É o que Brad Estudar e treinar? Pode claramente sim Mas a principal É tomar água Saber se você está retido Está com a cara inchada Está com a cara obesa Está com o corpo inchado Talvez tu possa não estar tomando muita água Então se você é um cara que faz exercício Pratica movimentos corporais E está inchado Não está tomando muita água Está com dor no estômago Está dando uns apertando o coração Está dando uma barrigada aqui Cara Tu não está tomando pouca água Está mijando amarelo Não é hepatite mano É falta de água Beleza? Ó O Barney deu um exemplo ali hein Tomou água inteira Vamos lá agora Tomou aqui um galão O galão lendário Aqui tem a água A água sagrada Vamos lá Olha quem está aí Aniquiladora de betas Isso é moto de macho né cara Moto de homem de verdade Harley Davidson Iron 883 Cadê você? Está em cima do balcão ali da cozinha Deixou lá ontem à noite Ó Porque eu estava com a câmera na mão E Outro negócio na mão também Vamos lá Bizourinho Acredita que eu não levei o bizourinho Para arrumar ainda cara Ah O carro está na mecânica Trocando uma peça O bizourinho Olha as bicicletas do homem As bicicletas do homem Deixa o pneu Voltar a andar Olha o rebote O cara tem tudo né Vamos lá ligar o rarlão Fazer barulho Botei até um boné aqui né Mas eu vou ter que tirar o boné Para botar o capacete Aí eu vou pendurar aqui Botei essa blusa Não estava com ela Mas como a gente vai andar de moto A bater vento A gente não vai voltar Daqui a meia hora A gente vai ficar um tempo lá Vai dar uma volta e tal Eu também vou estar trazendo Um assunto bem interessante Para expandir atualmente Sobre o mercado digital E te mostrar que dá para fazer sim Muita grana Sem precisar ser um golpista Ou um ladrão De forma honesta Ética e digna Porque eu fiz muita grana sim Faço muita grana sim Então Eu tenho que te abrir os caminhos né Eu nunca falei Sobre você Para você Sobre marketing de tal E tal Nunca trouxe nenhum conhecimento Técnico e teórico Mas eu vou estar começando a trazer Porque vocês estão pedindo demais Isso lá no meu direct Ó a senhora Bré Toda pimpolha Bora senhora Bré Pega o capacete Vambora E aí pai E aí Bora comer o pastel Bora né Tá maluco o domingão Tu lembra dessa camiseta aqui cara Lógico Eu tenho uma Tá lá na minha mãe Tá guardada ainda Lógico Lembrança Relíquia Bora comer o pastel Bora Cara é demoniário Olha quem tá aí Cris Teite Vou comer um pastel de calão Vai nesse hoje Eu aqui comi um pastel Como eu tinha falado Vai pegar o que esse ano Bré E tu Yuri Tô vendo ainda Tomou banho hoje Yuri Todo dia Ô louco Yuri É Yuri Roupa tudo preto Yuri E Yuri Tá estranho isso aí Yuri Mas vocês também estão tudo de preto Não Eu tô de cinza Olha Yuri Depende do ponto de vista Né Pare É vai escolher o que Ô louco Se tu me gravar vou te gravar pô Se tu me gravar vou te gravar Tá maluco Calango ali pô Calango Colar um boliche aí pra descarregar Vamos lá Estratégia Estratégia Começou bem já Estratégia né pai Vamos lá Luiz Vamos ver Vamos ver se tu é rainha da cocada E aí Yuri Vai perder hoje Vamos ver E aí Luiz Estratégia 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 Tô louco não O anãozinho coído ali embaixo Estratégia pô Você vê Tu tá metendo louco Luiz Tu tá zoando Tá louco Tá maluco Bora lá vai O anãozinho pra mim não funciona O que você tem a dizer sobre isso Roubado Roubaram Roubaram Não é mais estratégico Não roubaram Ah como é que faz agora O cara não faz Tem que precisar valer a bola aqui Cai igual a gente Quase hein Quase E aí Yuri O que tu tem a dizer Yuri Agora o cara vai quebrar a pista Agora Que maneiro hein Yuri Ô louco Caraca Yuri Tu vai quebrar a pista de novo E aí É uma sopa E aí Bruna aí Chama alguém aí Por favor E aí E aí E aí O que é o Yuri jogando? O que é o Yuri jogando? O que é o Yuri aí? É brincadeira. Não tem sentido isso, não tem sentido. Yuri, não tem sentido isso, é roubo e é maldade. Se for roubo, é manipulado. Não tem sentido isso, não tem sentido. Ele é o campeão do Brasil lá. Viva! 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 Ele tá roubando ali. Ele já tava escondendo o jogo. E aí Luísa, vai ganhar? Eu tô ganhando, tá lá. Eu gostei dessa lente aqui, ó. Legal, é a vida, Lu? É a lente do dente de leite lá, que pode ver. Tu não deixa no automático pra gravar? Não. Por quê? Não, curte o automático. Tô louco, Lu. E esse, hein? Não é ele. Vou mostrar quem manda agora. Vou derrubar a Matrix, vou quebrar todo mundo. Aíbrou a Matrix! A Matrix derrubou. É o mesmo gol. Meu Deus, Gabriel! Tá com desnível! Péssimo! Não, não, não. Tá com desnível. Tá com desnível. Isso é um gol. Não, eu quero não. Ah, quero meus direitos. Tá com desnível, pai. Não se desafie a Matrix. Você viu o resultado. Aí diz que tá estranho isso aí, hein? Tá estranho. Tá estranho, hein? Tá estranho, hein? Tô meio desviando a minha bola. Vale. Não, não. É ele. O cara pegou a bola que eu queria pegar. É fora, né? Meu Deus, eu tô muito lá da frente, olha lá. Vai lá, quebra tudo, Yuri. Vai lá, quebra tudo, Yuri. Quebra tudo, Yuri. Aeee! O que que tu acha que aconteceu com o Yuri? Sei lá, tá humilde. Tá humilde, Yuri. O quê? Tá humilde. O cara rouba em tudo. Rouba no Uno. Rouba no UFC. Agora quer pagar de humilde no boliche. Vou fazer no mapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa daqui é pela Matrix. Ó, vou te abençoar. A Matrix me derrubou na passada. Mas eu vou te passar uma luz. Ó, mas eu sério. Aqui eu achei que tava muito forte, cara. Ah, essa daqui não tá. Essa daqui não tá. Essa daqui não tá. Não, não, não. Não, não, não. É uma errada. Vamos lá. Foco, pai. Foco. É contra eles, não é contra mim. É a Matrix ali. É contra eles. Eu não tô contra mim mesmo. Eu tô contra eles, contra o Spino. Toda revolta está em mim. Todos estão contra mim. Esse lugar está contra mim. Porque não me ajuda derrubando o Spino. Mostra pra eles quem venceu. O funcionário que fica embaixo, ele não tá me ajudando, ele vai tomar um foguete agora. Mostra pra eles. Essa bola é 15 quilos. É a mais pesada que tem. Mais pesada. Vai abrir um rombo. O cara derrubou. Falou e fez. Falou e fez. Falei e o funcionário não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu deixar o Spino com uma imãzinha dele. Muito peso. Ele tomou. A gente trouxe de casa essa bola. Essa bola foi feita com as mãos, cara. Olha lá. Olha o roubo, olha o roubo. É, agora ele tá com medo, né? Agora que levou a cocada, né? Ele ouviu a verdade. Ele ouviu a verdade. Agora tá em choque. Mas tava facilitando pra mulher, né? Pra mulher ali, tava facilitando. E agora? E agora? Vamos ver. Ih, tá esperando a ajuda do funcionário. Tá esperando o anãozinho ali, né? Cadê o anãozinho agora? Cadê o anãozinho? Cadê o anãozinho? Cadê? Eu tava dando uma chance pra vocês chegarem mais perto de mim. Ah, para. Vai lá. Ô louco, velho. Ô louco. Estratégia. Derruba de um lado e depois do outro. Esse tem o microfone e tem bateria? Não. Sem bateria. Só conectar? Só conectar. Acete. Deu cãibra. Deu cãibra. Olha, Yuri. Quebra tudo, Yuri. Mostra quem manda. O cara entrou na frente. Entrou na mente do anãozinho, hein? Entrou na mente do anãozinho, hein? Derrubou ele e mostrou quem manda. Bora, Yuri. Solta um urso, Yuri. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Muge, Yuri. Muge, igual um urso. Vai, destrói esse final. Quebra ele. Falei que ele tava escondendo o jogo, ratão. Qual que é a indignação, hein? O jogo tá roubando pro Kenji. Mas mesmo assim eu tô na frente. Calma. Quem ri por último ri melhor. Já foi provado. Ó, cara. O cara parece que faz assim. Ó, a bala dele, ó. A bala dele. Tá com raiva aí, pai? Tá descontando a raiva? Que? Tá precisando destravar ele, Breno. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que ele entortou Não tá mais igual Eu acho que ela tá pagando um anãozinho Não, não tá mais igual isso aqui Olha esses piano O que ele tá ganhando aí? 6 a 9, Luiz 6 a 9, Luiz E a Matrix, pai A Matrix Opa, enganou o anãozinho ali Agora ele tá correndo de volta Isso é um negócio que vai lá atrás Impressionante a sua técnica Obrigado Incrível Curtiu? Curti Foi reta, né? Foi perfeita a jogada Nossa 8 lá Você percebeu que só a bola dela vai reto, né? As nossas elas fazem curva Para mim é roubada e nada vai tirar isso da minha cabeça Para mim é roubada e nada vai tirar isso da minha cabeça Olha, você percebeu que só a bola dela vai tirar isso da minha cabeça E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, 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 não. Tá focado, pai? É, muito fácil. Olha a concentração. Olha a concentração. Isso daí é reflexo de piloto, tá? Olha o cara do Lebron, olha o cara do Lebron, olha o cara do Lebron. Olha a concentração do homem. Olha a concentração. Pegamos aqui agora, estamos jogando uma sinuca. Quem é que tá ganhando aí? Eu sempre ganho. Tu tá tomando um pau, Yuri? Ah, tá parado. 13 a 0 pra mim. 13 a 0. Ó, quem perder vai sair e eu vou entrar. Fechou, Yuri? Fechou. Ah, boiola. Mas como eu tinha falado anteriormente, soldado, eu venho aqui pra te falar sobre o mercado digital, que é o mercado que... Eu não gosto de dizer que transformou a minha vida, porque quem transformou a minha vida foi eu mesmo. Através do mercado digital. Então, se tu quer aprender, de fato, a monetizar na internet e ganhar muito dinheiro, você precisa ter as habilidades necessárias pra se dominar o mercado digital. Não adianta você ver guru, você ver alguém falando que por R$19,90, R$9,90, tu vai dominar o mercado digital que não existe. Existe conteúdo iniciante, existe conteúdo pra você ter um entendimento, existe conteúdo iniciante, intermediário e avançado. E premium. O conteúdo premium, cara, tu vai pagar uma metoria de R$50 mil, tu vai pagar R$500 pra um conteúdo top, avançado, entende? Então, não tô dizendo que não tenha métodos baratos na internet pra vender, que não vão te dar um nível de entendimento sobre marketing digital. Existem e realmente funcionam, tá? Mas tu tem que entender que por R$9,90, tu não vai fazer um milhão em vendas. Se tu compra um produto de R$9,90, vai fazer com que tu tenha o entendimento do que é. Você vai pagar pra ter a explicação do que é o marketing digital, tá? Marketing digital é só marketing na internet. É simples de se entender e também são várias coisas que você pode estar fazendo. Tanto prestação de serviço, como você ser o próprio produtor, até gerente de alguma empresa. O joguinho aqui tá bom, hein? Tá, né? Os caras não saem todo mundo. Tá bom, tá animado aqui o jogo. Então, como é que eu mudei a minha vida através do mercado digital, tá? Como é que eu fiz o dinheiro? Porque eu sempre postei vídeos, todo mundo me viu na praia, correndo com o Fred, com a senhora Breire, andando pra lá e pra cá sem camiseta na praia. Pô, mas como é que esse cara ganha dinheiro? Bom, eu nasci na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre não é uma cidade maravilhosa pra viver, não, tá? É a capital dos gaúchos, capital do Rio Grande do Sul. E quando eu tava com 19 anos, não, 19 pra 20 anos, isso é em 2019, eu vim morar em Santa Catarina, que é uma cidade com praia, beleza? Mas, desde lá, eu já juntei um caixa pra me mudar pra cá, né? Eu não iria me mudar assim do nada. Então, ó o Yuri acertou meio uma bola, cara. Acertou a minha. Eu não ia me mudar do nada, né? Então, eu tinha que ter um respaldo financeiro. E esse respaldo financeiro eu consegui através de vendas online, venda no digital. Toda pessoa no mundo, inclusive seus pais, seus tios, seus avós, seus amigos, tem um aparelho celular. E por incrível que pareça, você já entrou no site da Nike, no site da Adidas, no site da Magazine Luiza, num site pra montar um notebook, até no site da Porsche, pra você montar e configurar uma Porsche. Não necessariamente você comprou a Porsche, mas você viu um botão de compra lá. No site da Nike, quando você foi ver tênis, Air Force, Air Max, você viu um botão de compra lá. Imagina quantas pessoas no Brasil, e o Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, quantas pessoas já não compraram no site da Nike? E não tem uma loja física da Nike na internet. Não tem uma loja física da Nike na internet, nem da Adidas. Mas aí, como é que eles conseguem vender pro mundo todo? Porque tá no digital. Então, tu consegue ter vários galpões, galpões, galpãos, como é que é o termo certo? Galpões. Galpões, às vezes as palavras fogem. Galpões que tem o produto. E aí, se eu tô em Porto Alegre e eu compro, deve ter algum galpão com produto e eles mandam pra mim. Ou, tu já comprou alguma coisa da Express, que a galera do dropshipping normalmente fala que tem fornecedor chinês, né? Só que o fornecedor é o Alibaba ou o Aliexpress. É isso. Daí tu pode entrar no próprio site da Aliexpress e do Aliexpress, tu vai ver os produtos que eles vendem por 30, 40 reais e eles vendem a 120. Por exemplo, fone de ouvido. Fone de ouvido, o cara compra na Shopee, na Aliexpress, paga 30, 40, 50 reais e vende através de uma loja que ele cria de dropshipping aí por 120, 150 reais. Então, isso é só pra tu ter um entendimento, tá? Toda pessoa que tem um celular também tem um cartão de crédito. Ou os pais dela tem cartão de crédito. Ou os avós dela tem cartão de crédito. Isso falando em alguém que não necessariamente seja adolescente. Em alguém que realmente tem um celular na mão. Entende? Então, da mesma forma que o celular serve pra tu ficar famoso, pra tu produzir conteúdo pra internet, pra tu estudar, pra tu se entreter, também serve pra você fazer dinheiro. E fazer dinheiro na internet é mais fácil do que fazer no físico. Sabe por quê? Porque tu tem muito mais pessoas vendo o teu produto, vendo o teu anúncio, vendo a tua propaganda do que em um ponto físico. Suponhamos que eu tenha uma loja na rua, num ponto físico. A loja tá aqui. Loja de celulares. Quantas pessoas em potencial que tem dinheiro vão passar na frente da minha loja e vão comprar um aparelho? Quantas pessoas em potencial? Agora na internet. Eu posso também na internet selecionar o público que eu quero que veja meu anúncio. Então, anunciei esse celular aqui na internet. Eu consigo, através do gerenciador de anúncios do Facebook, colocar as características de pessoas que já interagiam ou tem iPhone. Tem maior probabilidade de comprar um iPhone. Também consigo colocar a idade das pessoas, se elas trabalham ou não. E também as capitais, as cidades, municípios e estados. Consigo colocar tudo isso na hora de anunciar. E fazendo esse filtro, eu consigo ter mais clientes em potencial ou com nível de consciência propício a comprar o celular. Fora que o lucro vai ser maior do que de uma loja física. Porque tu vai estar trabalhando na tua casa. Então, tu não vai ter o custo da conta de luz, da conta de água, do IPTU, do negócio físico. Tu vai estar vendendo em casa através do teu notebook ali que tu vai montar uma loja online. E agora na questão do infoproduto também. Porque aí tu vai fazer o que? Uma página de vendas. Explicando tudo o que o teu infoproduto vai resolver do problema. Vai trabalhar as emoções e os sentimentos do cliente baseado no nicho que o teu produto está inserido. Vai usar um mecanismo único que é somente o teu produto que é capaz de solucionar o problema e que ele vai ficar por um tempo determinado. Vai ativar o nível de consciência na pessoa. Vai fazer com que ela entenda que o teu produto é o único capaz de solucionar o problema dela e ela vai comprar. E aí vai fazer, o teu Q-Fi vai apitar igual o meu apita aqui. O teu Q-Fi vai ficar assim. O teu Q-Fi vai ficar assim. Porque tu vai aprender a dominar o mercado digital e vai fazer muita venda dentro de casa. Tanto que nesse momento aqui eu estou falando com você. Depois, mais tarde, geral, aqui vai para o churrasco lá em casa, comer uma picanha. Porque a gente trabalha com o mercado digital, cara. E por que eu resolvi falar isso, trazer um conhecimento técnico para você? Porque, cara, eu cansei de ver vocês caindo em papo furado. Em ver vocês acreditando em tigrinho, ver vocês acreditando em cassino, ver vocês acreditando em produtinho de R$9,90, ver vocês acreditando em cara que coloca uma música funk atrás, diz que a favela venceu. Irmão, acorda, cara. Por trás de tudo isso, por trás dessa liberdade, eu morar na praia, morar com uma casa boa, de qualidade, conseguir morar com os meus cachorros com a minha mulher num bairro bom. Cara, tu tem que ter dinheiro. E pra isso, tu tem que dominar habilidades necessárias. Tu tem que ter uma capacitação. Dessa forma, tu vai fazer com que você consiga trabalhar sem ter medo e tendo plena consciência que você tem uma atividade que você domina. É simples. Você tem que focar em apenas um mecanismo único. No que que você tem controle? Vai perder aí, pai? Ele ganhou de mim. Ele ganhou de ti. Ele pode colocar em gravada aí pra você. Ele ganhou de ti. Depois de perder 13 vezes, o cara despertou. Ele ganhou de ti. Eu vou jogar depois, hein? Então, tu tem que entender que você é jovem, provavelmente, né? Se for velho também não tem problema. Você tem que focar em apenas uma coisa. Eu foquei em não fazer uma faculdade. Nada contra quem faz faculdade. Não tem problema nenhum nisso, tá? Faculdade serve para te capacitar. Te dar informação. Assim como um curso de marketing digital ou como um método. O MB, por exemplo, o Mundo Breia, serve pra te dar informação e as habilidades necessárias pra você criar os teus próprios infoprodutos, saber criar páginas de vendas, fazer criativos, rodar Facebook Ads, anunciar na internet e fazer dinheiro. Explico até como fazer lançamentos lá no MB. Porque lá no MB você conta comigo, mas um time de especialistas que vão te mostrar a forma correta de como monetizar na internet. Porque, cara, nesse determinado momento, você não tem todas as cartas na manga e também... Ah, essa ficou boa, né? Não tem visão ainda. Essa ficou boa. Você não tem as cartas na manga. E você precisa das habilidades necessárias, cara. Você não seu sabendo andar. Você aprendeu a andar. Porque tinha alguém te ajudando ali, né? Te dando auxílio. Te equilibrando. Na bicicleta é a mesma coisa. Então, eu não quero que você tenha medo. Eu quero que você tente. Eu quero que você comece a tentar. E pra você ter todas as habilidades necessárias, ter mentores qualificados que vão mudar a tua vida, clica aqui no primeiro link da Bill. Da Bill não, da descrição do vídeo. Achei que era o Instagram. Primeiro link aqui da descrição. Você vai clicar, vai ir pra uma página onde vai ter tudo bem escrito dizendo como o EBB vai ser capaz de transformar a tua vida de uma forma única e definitiva em tempo recorde. Porque eu não sou igual aos outros que deixam o conteúdo trancado por 7 dias, 30 dias pro tu não conseguir fazer o reembolso. Não, tu já vai ter acesso ao conteúdo de maneira imediata. Vai assistir as aulas. Tem muita aula, tem muito módulo. E são aulas que vão direto ao ponto, sem enrolação, fazendo com que você adquire o conhecimento e já coloque em prática. Porque da mesma forma que eu mudei a minha vida, agora eu quero que você mude a sua. Se torna membro do MB e veja a sua vida se transformar pra um dia você morar na praia, né cara? Pô, morar na praia, morar numa boa casa, ter qualidade de vida, conseguir sair na rua, numa cidade decente e sair da situação atual que você se encontra. Agora vamos jogar uma sinuca. Quem ganhou? Eu. O Verme? Quem que é o Verme? O Yuri. Tem um Verme, Yuri? Eu tô indignado. Achou que eu ia embora e ia ganhar todas. Como assim tu vai embora, Yuri? Não, não agora. Você entendeu. Antes de eu ir. Mas tu vai ganhar essa? Vamos ver, né? Então tá, vamos ver. Então tá. Agora vai ir eu e o Yuri, vamos ver quem é que vai ganhar. E depois churrasquinho lá em casa, né? Pô, vai me vingar aí, pô. Eu vou tentar. Churrascando depois. Bora. E depois a gente vai fazer uma picanha. Mas lembre-se. Tá ganhando. Churrasco de novo. Todo dia churrasco, né? Então, cara, pra você entrar pro MB, mudar a tua mentalidade, mudar o teu dinheiro na conta, clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Tu vai cair numa página que vai contar com todas as informações, tudo que tu vai ter acesso. E vamos transformar a tua vida. Pode confiar em mim. Bora, Yuri? Bora. O que eu brinquei hoje? É, o cara tá afiado. Foi qual? Olha a estrada. Mostra a habilidade aí, velho. Se caísse ali, ia ser um puta-teio. Tu ia meter, virar, calcular. Ah, ele fez. Ontem a nossa discussão sobre o áudio, câmera, microfone, é que o meu microfone tava gravando em um lado só. Então quem viu os outros vídeos, ocasionalmente eu não acabei arrumando edição e acabou recebendo um vídeo de uma hora só no lado do fone, né? Quem não viu o vídeo sem estar com o fone de ouvido não deve ter percebido. Mas quando se coloca o fone, nos meus primeiros três vídeos lá que eu resolvi gravar o meu dia inteiro, acaba saindo só por um lado. E aí a gente começou a entrar numa discussão aqui, né? Pra ver, não, tá correto, é só arrumar na edição. Aí ele conseguiu resolver o problema. O cara tava falando que eu era louco, que não, que tá certo, que eu sou maluco. E agora eu falei que ele ia se ajoelhar perante o meu conhecimento. Toda honra e glória com o Christian Cange, o cara é bom. Agora vai ter de novo, mais um dia. É, mais um dia. Breve, tá fazendo churrasco de novo, esse vídeo é repetido. Não, não é repetido o vídeo, cara. É o mesmo dia. É o mesmo dia. Só trocou a roupa, né? Só trocou a roupa, né? A mesma carne ainda. O cara grava dois cortes diferentes, tanto que a carne já tá cortada, só tá fazendo um charme. Não, hoje é um dia diferente, soldado. E hoje também a gente vai aproveitar pra comer bem, jogar um videogame e falar sobre marketing digital, que eu sei que é um problema muito grande da maioria das pessoas. No mundo, a galera quer entrar na internet, quer começar a fazer dinheiro, mas acaba fazendo besteira, acaba fazendo merda, acaba tentando vender um produto ilusório que nem ela mesma ia comprar e aí já começa o primeiro erro, né? Jamais tente empurrar algo pro outro que você não compraria. Isso é primordial. Tu venderia uma merda que tu não compraria, Christian? Tu venderia, Luiz? E pior que esse tipo de coisa que eu nem vende. Não vende, não vende. Porque o produto é ruim. Tipo, aprenda marketing digital por R$19,90. Cara, como é que tu vai aprender uma coisa que é capaz de te deixar milionário em tempo recorde por R$19,90? R$7,90. Aí o que que acontece, né? Tu vende um produto por esse preço, prometendo uma promessa absurdamente forte e aí a pessoa compra e acaba ficando iludida com o conteúdo, porque tu não vai oferecer um conteúdo premium por R$19,90. Entendeu? Então isso é uma das questões que tu tem que se ligar. Brenner, mas dá pra passar um conhecimento legal sobre marketing digital por R$19,90? Dá, cara. Tu pode montar um e-book aí bacana. Mas jamais não faça aquilo que você não gostaria que fizessem pra você. É isso o ditado? Por aí, né? Como é que é o ditado, Luiz? Não faça pros outros aquilo que não façam por você. Não, isso é desconectado. Hein? Não faz? Como é que é? Não faz? Não faz? Não faz a raqueta. Daqui a pouco tá o tigrinho. Tá baixando a dor no Premiere. Pediu pro Alex baixar os aplicativos. Eu não quis isso. Ô, meu, o nosso meio começou a travar depois que ele mexeu. Aí é foda. Abriu um site errado, né? É, ô, meu. Começou a travar tanto que tá lá pra arrumar, né? Quem sabe não queimou a placa por causa disso. Isso aqui é picanha, cara. Se tu tá na época atual e tu não come carne, teu pai não come carne, teus amigos não comem carne, tu tem que trocar de amigo, cara. Teus amigos é tudo viado, cara. E ser viado é coisa do demônio, cara. Ser viado é coisa da manipulação da sociedade. Breyer, tu é contra LGBT? Não, eu sou contra ser LGBT. É diferente eu ser contra a pessoa e não ser contra a ideologia dela. Porque o que eu acredito, de fato, e essa é a realidade, é que a pessoa foi manipulada. Perante todas as decepções que ela teve, todas as experiências que ela passou, ela acabou recebendo um acolhimento na tribo do LGBT. E aí eu vou te perguntar, cara, por que não existe o dia da testosterona? O dia de vangloriar a masculinidade. Por quê? Mas o dia do gay tem um incentivo pra todas as crianças do Brasil, tem um incentivo de ser gay, tem um incentivo de dar bulo. Isso aí não tem cabimento, cara. O pãozinho saiu. Saiu o pão de alho. Ah, lendário, tá bom o cheirinho aí. Tu botou o seu sistema ali já, mano? Já. E onde já se viu, cara? Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. Milhões de crianças frequentam a escola. Como é que vai ter o dia da consciência LGBT? Isso é coisa de gay, cara. Tá maluco? Imagina, teu filho tá indo na escola, daí tá o professor lá de história, todo putão, recebendo, entrando na aula com o namorado e fala, ah, hoje é o dia da consciência LGBT. Tu vai fazer o quê, cara? Tem a consciência LGBT. Ah, eu não tenho, não. Aí teu filho vai, pô, o professor ele é uma autoridade, né? Ele é uma referência de autoridade também de conhecimento. Aí tu tá na sala de aula e ele tá lá. Aí chega teu filho em casa e fala, pô, como é que foi a aula, filhão? Ah, não, hoje o professor falou um algo legal sobre a consciência dele. Porra, até de sacanagem, né? Pô, Breia, não fale, isso é crime. Por que que é crime, cara? É crime ir pelo lado certo, que é o lado da heterossexualidade. Crime devia ser gay, igual é na Rússia. Na Rússia é crime ser gay. Lá os caras... Eu tô mentindo? Põe aí no Google pra tu ver, ó. Não, eu tô falando a real, eu sou contra inverdades. Tá maluco? Tô manipulando essas crianças do Brasil, cara? Não, mas, ó... Só pra vocês terem uma noção, é crime? Ah, eu sei que é verdade. Ah, então tu tá contra a verdade, meu filho? Não, tu tá inspirado no lugar de um relacionamento. Na Rússia proíbe movimento LGBT. Por quê? Porque isso destrói a população. O que que o sistema brasileiro quer? Quer ver um cidadão fraco, quer ver um cidadão fortemente manipulável. É isso, ele não quer te ver forte. Porque se tu se torna forte, tu não vota nos governadores que tem, tu não vota nos políticos que tem. Eles não conseguem mais te comprar e te dominar perante promessas falsas. E aí, se tem um cara que sai da matriz, sai da manada, sai do sistema, resolve estudar, se dedicar, treinar, cuidar do teu corpo e da tua saúde, e ir contra ideologias que não contém na Bíblia, tu vai fazer o quê? Tu vai se tornar um cara forte e dificilmente vai ser manipulado. E aí eles vão ter que fazer o quê? Os políticos estudar, se dedicar, trabalhar, pra te fornecer boas propostas pra ganhar teu voto. Mas o que que acontece atualmente? E acontece durante anos? Eles ganham os votos através da fome, através da picanha. É dessa forma aqui que eles ganham. É através dos sete pecados capitais. Eles utilizam, os sete pecados capitais, com uma manobra de montar discursos para controles populacionais. Branco, o que tu tá falando é loucura. Me prova o contrário, então. Ah, vou jogar um sal na picanha. Você vê como a Matrix atua, né? Você dá uma esmola pro cara, pra ganhar o voto dele. Na cabeça do pobre, ele tá se dando bem porque ele tá ganhando a esmola, só que ele tá gastando a esmola com quem? Com os ricos. Então o governo dá a esmola ali, o cara se sente feliz, vota no cara e transfere o dinheiro pro rico de novo. É todo um golpe, tá todo um sistema, por isso que tu tem que fugir da Matrix, cara. No final, o dinheiro sempre foi pro rico. Porque quem tá na Matrix é o pobre. O rico tá fora dela. Aí vem me dizer, pobre aí, mas rico é tudo do mal, cara. Por que que é do mal, cara? O mal é você que ainda vive aí da forma que tu vive, limitado mentalmente. Porque a construção do Rio Grande do Sul foi um bom exemplo, né? O governo ajudou em porra nenhuma e quem tava mandando as coisas lá era os empresários, né? Os malvados. Só o Marçal lá mandou mais de cem carretas. Aí é complicado, né? Não, o governo tava atrapalhando, é isso que é o foda. Se não tivesse fazendo porra nenhuma aí, eu tava atrapalhando. É, cara, as pessoas gostam de me ver como extremista, radicalista, louco, da cabeça. O Breyer é maluco. Mas aí tu vai ver quem que fala isso. São pessoas que não tiveram presença paterna dentro de casa. São pessoas que acreditam que falar todes é normal. Ah, é menine. Ah, tu não pode ser contra o homossexualismo. Tu não pode incentivar um menino a ser hétero. Cara, qual que é o problema? Incentivar o cara a andar de moto, correr, treinar, lutar, montar uma empresa. Qual que é o problema? Não tem problema. O problema é incentivar as pessoas a serem gay, cara. Isso daí enfraquece o povo e deixa eles cada vez mais suscetíveis a manipulações. Olha o que tem aqui, Júlio. Ah, tá acontecendo. Mas isso também serve pra gente aprender a ganhar dinheiro. Porque da mesma forma que eu busco abrir teus olhos colocando o meu na répa, eu tenho que aprender a ganhar dinheiro e utilizar o teu celular a favor disso. Por exemplo, o Yuri aqui, né, que tá com a câmera na mão, que é aluno do Kenji. O Yuri faz muita grana sem mostrar o rosto dele através de canais dark. Pô, o que é canal dark aí? Tu tem que perguntar pro Yuri. Tu tem que ver se ele vai querer responder também. Vai guardar o segredo. É, não posso falar por ele, né. Eu gosto de cortar a picanha assim, cara, em pedaços. Porque ela alça mais rápido. É, o Cris ali já deu uma selada na gordurinha. Mas não tem, meu, não tem. Vamos pra cima, vamos treinar, se dedicar e estudar pra uma vida lendária conquistar. Não existe extremismo. Extremismo é papo de cara que quer te empurrar ideologias de fracassado. Quando alguém tentar te empurrar ou defender uma ideologia de fracassado, olhe por que a pessoa construiu. Não construiu nada, não faz nada. Ela quer destruir a população. É isso aí, galerinha do canal! Aqui é o Renaldi. Se inscreve aí no canal pra ficar legal. Isso aí, a picanha tá pronta, vamos ver. Tá boa? Prova aí, prova aí. Eu acho que essa daí tá meio duro. Pra ver se tá igual a gente. Não, não tá. Tá legal, mas não assim. Acabou. Ah, picanha assim, velho. Deu a mesma marca? Mas o boia, gente. Aí temos um ponto. Não, é o mesmo boia. Esse boia aqui não foi acarinhado. Não, não é? Por que essa chuminha aqui não é? Não. Não pode estressar o boia. Ah, calcou o meu foco. Aquele é ele. O boia vai me falar, mas não tem o foco. Ele não é o mais. O que? Isso aí. O cara tá dando um boia diferente dele. Tá fazendo rojinha, né? Não fala o banho. Ah, não toma banho aí. Não é tua mulher que tem que mandar você tomar banho? É, mas é o foco que ela manda, né? Dê aí, quem é que te manda tomar banho? Eu mando uma moca, não tem mulher. Não toma, mano. Não, daí ontem. Eu falei, Gabriel, tomou banho. No caso, ontem, porque ela tomou banho ontem. Na noite ontem. Eu disse sim, tomei de manhã. Deu para ele pra pensar. O Gabriel, tipo, nunca tomar dois banhos, assim, nas cinco. Um banho de noite, um banho de manhã. Mas quem é que toma dois banhos, assim, tira só mulher? Eu. Mulher? E aí, só que na noite anterior, a gente tinha tomado banho de noite. Porque foi, ah, se eu não fornei de noite, pra ela tomar banho de manhã. Ah, pode o que? Você tá um dia inteiro, né? Não, não vai poder. Qual é o problema? Ficou quase dois dias, né? Porra, eu tava vendo como não me cortar. Ai, o corpo, o corpo tá legal. Sim, devia dar um negócio de vida. O louco, tá bem na fila. Depois da minha igreja, ela mata Natalha. Todo homem faz isso. PMD. Ai, daí, seca Natalha de rosto. Quem falou que de rosto? Ah, eu... Quem toca a toalha, não dá pra secar o rosto. Eu não põe pra secar meu pau. Se a mulher deixou que era pra outra, não fez a mulher. Não vai questão de percepção. Eu vou ensinar você, não é brincão de alho. Tá, eu não vou lá brincando a aula. Coloca a toalha, meu Deus. Isso aí. Ele botou o barulho de bom. Não, eu tenho a chuquinha. Ah, é. Fechado. Hoje eu ficaria invicto no F-Saver. Chegar no Uno. Bora, é. Tem que jogar o Uno. Valeu. Tem que. Calma que o Uno não caga a bola. É, é, é. Ele joga um 3 caixão. Jogava só o fidante. Por isso que só eu e a gente estava aqui. Traficante de carro. Eu tô servindo mais 4 aí. Não, o BJ tá achando que o cara não tava vendo ele passando 3 caras, né? E cada vez aumentava os caras do meio. Quem rouba não prospera. Não, e ele comprando perto, quem não pega pra jogar. Arroubou, né, Caiminho? Tá bom, só chama aí. Eu acho que só chama. Desculpe. Acontece, teu amor. Ó, pega o bravo, falei. Não, é isso aqui? Não dá, cara. É, não dá, cara. É, não dá, cara. Salsichão. Bom, uma vez eu tava fazendo carne. Aí eu fui pegar a carne e caiu na brasa. Não, só não foi isso. Foi isso. Ele perdeu a carne? Foi o começo. Não, não lembro. Passou uma água. Dá uma batidinha e tá lá. Eu acho que vai chegar os dois notebook juntos. O ovo e o ovo. E o cara, né? É? E o cara? Não, não mandei mensagem pro cara hoje, mas eu vou mandar segundos. Tu vai fazer o que com o nome de a gente? Vai usar, né? Vou deixar pra mim. E tem o iPad? Não, não precisa ser um quadro de quadro de quadro. Tem que ter pra gravar criativo, né? Mas é, né? Mas é o meu... O meu novo. 64 de quadro. Roda a nada. Ah, dá pra passar o exercício. E eu mandei mensagem. Não, eu fui montar no net. Eu montei o pior. Não, eu fui montar o notebook ali, né? Eu montei o pior. O pior, como você não tava bom. Aí eu mandei pro Jardim. Falei, meu, tá bom isso aqui? Não, pera aí. Esse daí não vai rodar mesmo. Nem Minecraft, cara. Nem Free Fire pra rodar ali. Quanto que tu falou, né? Foi aqui. Não, não tô medindo. 15 mil horários. Dá pra ficar triste. Lá, né? Por que tu fez meu homem chorar essa semana inteira deprimida. Falou, tira 20 mil de prejuízo esse mês. Prejuízo não, né? Tipo, é 20 mil que eu mando gastar ele pra coelho. Não, é pra contar uma licença. A localiza 2 mil lá. Ah, não. Aí depois foi bom. Aí depois foi bom. Arnei, senta. Boa, garoto. Muito educado. Ó a Luiz aí, cortando a picola. Essas últimas duas no motossal, né? Tem que botar. Eu sempre ponho depois. Ponho um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tá bom sim. Sim. Fred, para louco cego. Luiz aí já te deu já. Louco cego. E aí, qual é o segredo pra ganhar dinheiro? Ah, trabalhar, né? Não vai revelar teus métodos? Oi? Não vai revelar teus métodos? Um dia. Ô, louco. Tu vê, Luiz? É só ele que quer ganhar dinheiro. Vai perder no UFC hoje, pô? Tem que aprender a jogar primeiro, pô. E no Uno? Ah, no Uno? Ah, no Uno eu quero ver, hein? Ô, mano. Ô, tô fazendo o que aí, cara? Foi quase, hein? Foi quase, hein? Tava secando o meu pão. É, tá maluco? Vai ver o cagalhão que eu vou deixar na tua casa lá. Vou tirar as toalhas quando você chegar. Nem eu vou limpar na parede. Em algum lugar vai ter que ficar. Vamos ver, então, que faz pior. Não, vai escrever com merda. Eu avisei. E aí, Yuri? Vai ganhar hoje de novo no Uno? Vai roubar. Vai roubar, no caso, né? Vou começar a roubar pra perder. Sujo, tu é sujo. Vai, gente. Topo. Põe a sombreira aí. Caraca. Ó, ó, ó. Põe a sombreira marcando, hein, Luísa? Põe a sombreira. Comecei a me ferrar. Qual que é? É, amarelo. Ó, quase vaidoso. O cara querendo jogar três. Eu sou honesto. Eu sou honesto. Ó, Adran, amarelo. Jogou duas. Oiêê. Eu vou ganhar, hein? Tem que cuidar aqui, que aqui ninguém tá puro, cara. Ah, ó, não é possível. Os caras são vagabundos aqui, hein? Tu não vai roubar, hein, Yuri? Que isso, ó. Vou ver qual que eu vou pegar aqui. Ah, vou me ter... Ah, errei, desculpa. Tava embaixo. Ah, porque aqui as cartas do Yuri tá diminuindo ali. Pô, eu não... Quer cartinho? Peraí, pode ser... Pode ser... Pode ser o mesmo número aí, né? Peraí, pai. Estica aí que eu pego. Peraí. Não, não tem. Não tem. Isso aqui eu vou botar direto no vídeo, eu não vou cortar isso. Ah, não tem. Ah, não tem todas as cartas, né? Não vai roubar, Yuri. Ah, não precisa disso, não. Tu é sujo, Yuri. Toma essa jogada aqui, então, ó. Cadê? É igual? É igual. Toma, dois de uma vez. Ô, louco. É, o cara usou poderes. Ih. Voltou. Tem a resposta pra tudo. Caraca. Ah, mas eu vou ganhar, hein? Olha o que eu tenho aqui, ó. Olha, pai. Olha o que eu tenho aqui. Olha, pai. E é azul. É azul que tá ali? É azul, pai. Eu acho que eu vou ganhar, hein? Ah, será? Dessa vez tu não vai dar boa. Vamos ver. Eu tô na última aqui. Hum... Por que tu tá na última aqui, ó? Porque eu tô afim. Peraí, tu jogou dois bloqueios? Sim, tem dois azuis. Ah, eu tô com medo da me abrir uma carta. Boa, Yuri! Vagalume. Vagalume. Duas. Ah! Ah! Olha o que eu omitei aqui, cara. Paga no Yuri. Vai lá, vai lá. Ah, compra aí. Vai lá, rapa. Oh! Vermelho. Vermelho. Você tem mais quatro, né? Você tem mais quatro aí? Oh! Eu vou ganhar, hein? Ah, mas tem que comprar oito, nove e dez. Por que dez? Porque tem uma de dois embaixo. Não, mas essa já foi há dez mil anos. Não, o Japa botou uma verde mais dois, ó. Gabriel, essa carta já foi, amor. Como é que a carta que o Japa botou pra mim vai ali? Eu tô na última, hein? Não, ele botou pro... O Ian, que você deixou pra comprar. Ele não botou pro Luigi? Quem é o Luigi? Ah, comenta aí bastante. Você não bloqueou ele? Sim. Então como é que ele jogou? Ah, calma aí. É, boa que ele gola. E esse mais dois foi eu que joguei pro... Ah, só compra. Você tá comprando menos aí, Luiz. Compra as cartas certas. Três, quatro, cinco, seis... Ah, ratarela, pra cê. Oi. Que cor? Que terminada, hein? Ah, que cor que é? Fala aí. Eu tenho todas. Nossa, olha isso aqui. Ela tem todas. Ela é amarela. Falei que eu tenho todas. É lá. Meu Deus, que coisa é difícil. Corta a sua carta aí, Luiz. Ah, tu não tem, Yuri? Tô na última, hein? Se chegar em mim, eu ganho, hein? Falei lá. Amarelinho. Só conta lá no pão amarelo ali no meio. Pode falar o tempo todos. Eu quero... Calma aí, pô. Já vou ficar aqui, ó. Você tenta falar isso aqui, ó. Eu quero vermelho. Ah! Ó! Tem uma resposta pra tudo. Tô na última, hein? Meu Deus, olha isso aqui. Uno. Ó, louco! E quem que jogou isso mais dois? Eu... Rato de esgoto. Tu comprou? Não, ele voltou. Ele voltou, eu joguei. Ah. Rato de esgoto. Rato sujo. Não tem nenhum. É complexo esse jogo. Ah, que rato sujo. Não, oi, oi. É, ó. Tu roubou. Que isso. Eu fiquei com tudo isso de carta. Luísa ficou com um baralho. Um baralho. Luísa ficou com um baralho. Eu já tinha ganho. Vocês não percebem. Ah! Pera aí. E a sombreira aí, saltada? Tá bonito de ver no vídeo. Sem treinar. Genética pura. Notas cardíacas. Não ganhou dessa vez, pô. Tá foda o cara roubando. Oi, Yuri. Ah, que isso. Tu é bandido, hein, Yuri. Obrigada. Levanta, pô. Dei nada aqui, né? Ah, 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 ah. Ah, tu é bandido malvadão, Yuri. O cara tava no UFC e vem falar que eu tô paro. Ô, louco, ó. Só porque ele levou pau, né? Tá, e vai jogar mais uma aqui no UFC. Vamos ver quem é o homem de verdade. Porque a gente resolve as coisas assim. No soco. No soco. Corradaria. Só que não na vida real, né? Se não machuca, a gente resolve no videogame. É, eu ia falar. Com duas mulheres. Não, é isso assim, hein? Igualdade com duas mulheres ainda. Não dá pra botar mulher versus homem, né? Vou louco, Luísa. Mas aí tu quer o quê? Ela ia dar pena, né? O cara não pode bater. O cara ganha se defendendo. Tá, e se o cara é lutador de UFC e bate na mulher em casa, ele tava treinando? Pode alegar isso. E aí, Yuri? Ah, não sei não, hein? Sabe quem disse essa piada, Yuri? Quem? Tu ontem. Eu? Ah, calma aí, pô. Não quer assumir a bronca, Yuri? A câmera tá ligada. Ah, Yuri, não quer assumir a bronca. Ah, não quer assumir nada disso, não. Ratão. Pode ser essa metade. É, sim. Tu viu o que tu achou da piada do Yuri? É, sim. Yuri besta, né? Pobado. Tá bom, você não cancelado sem nem aparecer. Não, tá aparecendo aqui, pô. O Brasil todo não tá te vendo. É, Yuri. 200 milhões de habitantes. Brewer ou filme. Yuri ou cancelado. Mais parte, né? Essa aí é a cara do Meliano, tipo, não. Deu uma meia... Tá inocente, pô? Eu sou inocente. Mas se tu se considera inocente, é porque tu cometeu alguma coisa. Do que que tu tá sendo julgado, cara? Vocês estão me acusando, hein? Ninguém tá te julgando de nada. Tu tá se sentindo acusado. Não, tá me acusando. Não tem problema, cara. Não tem problema. Tem problema? Ô, Fred. Barney. Isso tudo aqui é pra mim? Tem sete? Tu não vai roubar, hein? O cara tá roubando, pai? Isso aí é pra dividir. Tá acostumado com uma luzinha leve, né? Sujo. E ele ri, ó. Ele ri, ele ri. Vai. Começou, Luísa? Com azul? Vem, qual é? Quem vai? Vai. Bom, então toma mais dois, Luísa. Compre aí, Yuri. Calma, pô. Tá começando. Não, vem com piada de mau gosto, hein, Yuri. O que que é isso aqui? Tá legal aí, Barney. Vermelho. Vai lá, Yuri. Vamos ver se tu tem. Se tu é o galo da verdade. Galo da verdade. Tá ruim aqui. Ele fica olhando a boca. Sim, Gabriel mostra tudo. Tá tudo ruim. O cara tá jogando de costas no espelho. Tu tá sendo sujo, Yuri. Ah, calma aí. O cara que é sujo não é limpo, Yuri. Nem toma banho. Amarelo. Oxe. Qual cor? Amarelo. Pode reparar. Pode pegar o vídeo de homem. Ele tá com a mesma roupa. Sim, pô. Eu só tenho uma camisa preta. É. E tu não lava a camisa, Yuri? Lavei hoje um monte de roupa. E tu ficou sem camisa, Yuri? Nada. Tu falou que só tem uma camisa preta. Não. Perguntei se eu só tenho uma. Ah, tá. Meu Deus. Que isso. Ô, louco. Mas não tem que botar da mesma cor? Não. Tá roubando. Ah, o Gabriel. Esse cara tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele sabe jogar, não joga. Quem é? Ah, também tá cansa, deixa eu falar. Olha lá, ele fica só olhando a carta. Cara, eu não consigo enxergar através das cartas, não. É. É porque que tu tá olhando ali? Pra ver se eu consigo enxergar através das cartas. O que ele tá fazendo é um fato? Agora que ele acabou de olhar tudo. Olha aí, Yuri. Vai que as cartas mudam. Olha aí, olha aí. Tu tá de bandido, Yuri? Vai que tu roubou com uma carta minha aqui. Né, Bernie? Não faz sentido, pô. E aí, Fred? Relaxou, descansou? Bora, bora. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo. Vamos lá, vamos lá. Azul. O que que tu quer, Bernie? Morto, não tinha azul antes que tu te fui comprar. Agora você vai ver se tu tem um. Tu tem um. O número um? Meu, tu de verdade é um azul. Tá com pressa, né? Tá com a síndrome do pensamento acelerado. Ah, o cara tinha um. Ô, louco, Yuri. Tá com as cartas na manga, hein? Yuri ladrão. O crime não compensa, hein, Yuri. Sacanagem, tipo, a mercada. E aí, ô, ele lança quatro aí. Vai, ele compra quatro aí. Vai, ladrão. Os cara tá fazendo compro louco. Todos contra Yuri. Vale. Eu vou ganhar, hein. Não, tu tá zoando. Tá metendo louco. Eu vou ganhar, hein, cara. Ah, vem, chega a cartinha aqui e vem pra você ver. Ô, Yuri, antes de você jogar, eu quero que você saiba que independente da sua jogada... Será que é? Puta que pariu. É marioso, Gabriel. Por que, mas eu tô te devolvendo pra tu pegar mais dois. Ah, tá bom. Não existe isso? Esse cara inventa a regra aí que não existe, né? Ah, ele só pode a mesma cor. Ele se põe a mesma cor. Independente de que você for jogar ou é a jogada errada. Ainda bem que existe o comunismo. Ô, 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 ô. Mas eu não ia ganhar pra aquela parte, acho que as cartas que eu vou sacar Ah, estratégia, chegou no boliche Entrei na mente Ele vai cheirar as cartas Ele vai cheirar as cartas, é bom Treina a tua mente Eu ainda quero saber como é que ele faz isso Esse cara aqui perdeu três vezes seguidas pra ganhar a sinuca Perdeu na sinuca, Yuri? Jogando, zoando é fácil, né? Como assim zoando? Ah, metendo louco no jogo, atacando tudo errado Olô O cara tem a mão torta, Yuri Quer tortinho, pé? Derrubando as minhas bolhas deles Que isso, o cara derrubando as bolas, Yuri O que é isso? Tu não toma banho Calma, eu vou cortar a mão Ô Yuri, o cara tá te esculachando, Yuri? Tu não toma banho Um homem reconhece a sua verdade Qual cor você quer? Mas antes de você falar, independente da cor que você escolhe, vai ser a cor errada Eu quero roxo Vermelho Eu sei, aí ó Falei? Escolheu a cor errada Eu vou ganhar, hein? Falei? Eu vou ganhar e vocês vão tomar Eu falei que tu te fez a decisão errada É o que acontece quando você para de roubar É, adivinha quem voltou Então toma mais dois e um, no Porra, compra aí, compra aí Ah, sumi também Ahhhhh 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 Eu vou ganhar Ahhhhh Cobrou também, Luiza Vai, Yuri É você? Não, Yuri É você, Gabriel Inverteu, pai Não pode ser cor diferente, né? Oh, isso Tomou 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 Eu sou Uno Ahhhhh Mas eu já tava com uma cara Ohhhhh Ohhhhh Que veio pra mim Que cor que você quer? Mas é, se você falar Independente da cor de foto Vai ser a cor aí Eu quero verde Uno Ahhhhh Muito fácil Pra na mente dos caras Olha você ajuda, né? Olha o cara Eu tô ficando assustada mesmo, pô? Ai, velho Tu vai comprar Tu vai comprar Uno, pô Uno Meia hora, papai Aí Eu falei Eu falei que te ia comprar E eu vou levar esse jogo aqui Ai, Yuri Eu confio no teu barra Eu vou levar esse jogo aqui Seu Você pode estar duvidando a minha capacidade, tá? Mas eu vou ganhar um jogo O cara tá fazendo um discurso Não, é o discurso da Vitória, Yuri Ah, é que é a primeira vez que ele ganha Em três dias que a gente joga Mas eu vou ganhar agora Eu tô há três dias jogando isso aqui com eles E esperando esse momento De ganhar honestamente Seis horas de uno Porque eu não roubo ninguém Eu gosto de jogar na honestidade E eu tenho a paciência de saber Não, na verdade é o quarto dia Quando a Dudu e o Luiz também a gente jogou também que não ganhou Então tem uma semana que eu tô jogando isso aqui E que eu não ganho A gente jogou com dez pessoas na mesa Seis, quatro E eu não ganhava Mas chegou o meu momento Yuri, preparado? O que eu tenho? Olha que ladrão, como é que você sabe? Ele mostrou O que você quer aí? Eu quero o verde Ah, beleza então Eu ganhei, tô sem carta? Como assim? Ganhei E aí Luiz, a compra é mais quatro aí, uno Mas era o Yuri que tinha que comprar não, eu? Não Não, mas acabou, ele ganhou Ele não falou uno Ele falou Quando que ele falou? Não, a hora que ele comprou o outro Tá em vídeo Tá em vídeo Tá no vídeo Tá no vídeo Então vamos ter que assistir um pouco Ah, eu tenho que ficar E aí, mais um? Claro, eu tô Eu falei que você ia fazer a decisão errada Será que é isso? Quer baralhar? Fiz Baralhei Muito bom Muito bom Eu venci E agora vencerei todos eles No UFC Agora vai começar a verdadeira batalha Vamos jogar UFC Aí a gente jogou dois ou um E quem vai começar jogando É o Breyer E a senhora Breyer Preparada, senhora Breyer? Sim Vai tomar uma pauleira, hein? Olha o Fred aí O Fred totalmente louco O Fred já andou O véio alucinado Não pode organizar Brigando com as almofadas Pra escolher um Bom ninho Bora, bora pra atividade Luizá Breyer versus Kent Vamos ver Eu vou fazer o que eu sei fazer Apanhar Ô louco Olha aí O cara é muito confiante Vai tomar benga Vai tomar benga Vai tomar benga Não vai sobrar nada pra ti Não vai sobrar nem os ossos Os caras nem respiram É, o Gabriel A gente tava falando um dia Imagina se realmente Tipo, na vida real Fosse assim A lua, tá ligado? Tipo, o cara Toma 15 chutes na cabeça Tá ali tranquilão É tranquilão Entre aspas, né? Aí tu vai ver É uma luta De verdade É Lenta Ó, ó Puta Puta Caiu, ó lá, ó Hum, entrei Entrei na zona de conflito Pô, loco Ó, é isso É o boneco que tá lutando não, tu tá gingando Ah, toma na mão Putz Putz, caí Poxa, tu tá na esquerda Sim Putz, caí Achei que tu era da direita Ah, ganhei Ganhei a partida com um canhotaço na cara Eu sabia que eu ia ganhar Ô louco, sorte do Kip, pura técnica Gastei ali a energia dele, a estamina dele Controlei a luta, pá, dei na cabeça Golpe na cintura pra destar aí Ele protegeu embaixo e tomar na cara, olha lá Olha lá, tomou, tomou redondo Tomou redondo no rosto Tá, dois a um E aí, vai com o mesmo que ele ou tu vai pegar outro? Não, vai com o mesmo? Sim, eu vou com o mesmo Então põe aí O mesmo? É Vambora E Yuri Versus Gabriel Breyer Não, o Yuri tem que cuidar Gabriel Breyer se apresenta de bermudinha amarela Vai fora, Yuri Para E aí, Yuri? E aí, Yuri? E aí, Yuri é bandido, verdade? Eita! 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 Bora! Cadê o Yuri? Acabou! Que isso? Acabou, Yuri! Acabou, Yuri! Acabou, Yuri! Tomou benga! Tomou benga no videogame! Lendário! O cara é bom, né? E aí, Barney? Cadê a tampinha de garrafa? Não vai atrapalhar o Fred, o Fred tá descansando. O Fred tá descansando. Ah, tá com a tampinha ainda? Tá mastigando a tampinha? O cara tá só ganhando. E aí? Porque ele tá com a câmera ligada. Ô, louco! Quando eu tava novo, eu tava apanhando. Tu parou de jogar bem? O que que aconteceu? O cara ia ter que apagar a cena dele. Ó, ó o barco. Vai pegar. Muito bom! Bora, Luiza? Vai! Vai te dar um pau. Tchau! Tchau! Tchau!